Olá, eu sou a Lorna Ernst, sou cantora, compositora, preparadora vocal. Eu sou argentina e durante os nove anos em que eu morei no Brasil como professora de canto, eu tive a oportunidade de ajudar a mais de 300 pessoas a cantar melhor e a mais de 7 mil pessoas a se aperfeiçoar também através das minhas aulas online e do meu curso em DVD Fundamentos da Técnica Vocal. Eu estou aqui para te convidar a fazer parte do meu programa de canto online para começar a praticar durante 30 dias e a melhorar a tua voz durante esse período. Eu te proponho ser a tua vocal coach, organizar exatamente a tua rotina da forma que dá certo através de videoaulas, através de uma rotina em PDF, áudios, vocalizes, tudo para que você consiga explorar a tua voz e consiga aprimorar e resolver aqueles problemas técnicos que estão te incomodando. Claro que não existe um cantor que vai ficar pronto em 30 dias, mas o que eu te garanto é que em 30 dias você vai descobrir quais são os seus problemas técnicos e vai ter as ferramentas necessárias para melhorar e para evoluir. Durante todo esse período eu vou estar te dando suporte através do fórum, através do Facebook, num grupo privado para os estudantes e através das aulas online que eu vou estar transmitindo ao vivo desde Los Angeles, onde eu moro, para responder todas as suas perguntas. O acesso é ilimitado, você paga uma única vez e pode acessar quantas vezes quiser e as lições estão disponíveis para você durante seis meses. Quer dizer, você tem seis meses para completar e para ter acesso a todo esse material. De qualquer forma, você pode fazer o download antes de cumprir esses seis meses na hora que você quiser e guardar esse material. Eu espero que você tenha gostado e que você comece a estudar logo comigo. Eu te espero e eu espero que a gente se conheça logo. Obrigada, bons estudos!